Opa empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou ensinar você como você faz uma venda semi-automática Como assim semi-automática? Você já ouviu falar muito sobre vendas no modo automático, piloto automático Aqui na parte do marketing digital pela internet, só que você já ouviu a venda semi-automática? Eu vou ensinar para você o que seria isso, seria um misto na verdade da venda automática com, no piloto automático Com você fazer vendas diretas, aí foi nomeado semi-automática O que seria? Primeiramente você tem que saber sobre tráfego Tráfego o que é? É você fazer pessoas clicarem em determinado link que você queira Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, bem simples mesmo, sem nenhuma enrolação O que seria? Seria o seguinte, aqui eu tenho meu canal no YouTube O que eu fiz? Eu criei uma postagem, você pode utilizar isso em qualquer nicho Eu criei aqui uma postagem, por exemplo, já fez sua inscrição no curso gratuito de marketing digital De afiliados para iniciantes? Eu fiz para as pessoas para ajudar Só que você pode fazer tanto para emagrecimento, fazer um ebook para a pessoa Para você dar um bônus para ela, um prêmio, algo do tipo E você capturar, digamos assim, esse lead Você já ouviu falar muito sobre lead para e-mails Só que leads também serve para Facebook Eu não sei se você já ouviu, mas o Facebook tem uma ferramenta Que você pode criar uma lista de leads, digamos assim, de pessoas que tem Facebook Porque a taxa de abertura é muito maior Eu estou fazendo essa estratégia e estou tendo bastante resultados com elas também O que seria também? Para você criar tráfego, você pode ter o canal no YouTube Você pode criar um Instagram também Aqui eu coloquei, curso grátis, oficial, daí Messenger A pessoa vai lá e clica e cai em uma tela no qual você tem uma página também no Facebook Por que a finalidade da página? Eu sei que muitas vezes eu falei aqui no meu canal Eu não utilizo páginas de Facebook para poder fazer vendas Só que essa questão do piloto automático, digamos assim Na parte do Facebook É necessário uma página Você não precisa criar conteúdos igual a esse aqui Que eu crio aqui, diversos Constantes Mas você apenas precisa abrir uma página Para que você possa ter o acesso a essa ferramenta Qual que seria a ferramenta? Seria essa É o ManyChat Esse ManyChat vem bombando junto no pessoal do marketing digital Está aqui Inscritos E aí tem a interação também Eu comecei a utilizar agora Comecei a ter bastante resultados com isso Comecei a utilizar, na verdade Eu fiz a estratégia ontem E já tem 15 inscritos aí E foi uma postagem só que eu fiz E o que seria? Eu vou mostrar aqui Você vai montar uma frase Digamos Essa aqui é uma frase, na verdade, automática Da própria página Só que depois Ele vai começar a mandar essas mensagens Que bacana Aí tem o nome da pessoa É como se fosse também A parte do e-mail marketing Que você pode marcar Fazer o first name aqui Falar o primeiro nome Que é automático também A pessoa que clicou no seu link Você vai falar o nome dela automático Você não precisa ficar escrevendo nada Só precisa fazer uma pré-configuração No Manichet Aí eu fico feliz de saber Que você tem interesse No meu mini curso grátis De marketing digital Para confirmar o seu interesse Clica no botão Acessar curso Aqui abaixo Para poder começar E depois Se a pessoa clicar Será enviado Mais uma outra mensagem Somente se ela clicar Ela clicou E vai ser mandada Uma outra mensagem Que no caso Também O que eu fiz Uma outra estratégia Eu mandei ela Para o meu curso grátis Que seria assim Eu já capturei ela Nesse lead E depois eu mandei ela Para a minha lista De e-mails Aqui ó Faça seu pré-cadastro Para receber em seu e-mail Que no caso Eu vou capturar novamente Ela para o e-mail Então ou seja Você tem que reter O máximo possível Dos seus contatos Para a sua Sua lista de e-mail Ou lista do Facebook Através do Manichat Então você Digamos Capturando Essas pessoas Você consegue Ter uma interação maior Você consegue Enviar mensagens Para ela Tanto aqui no Manichat Ou também no e-mail Atualmente o Manichat Está vindo com tudo Então é muito interessante Você fazer Mensagens Através do Manichat E também por e-mail Mas o Manichat É muito Responsivo Para quem Que está trabalhando Como afiliado Assim você Pega e fala Seu Manichat Depois eu coloquei Meu contato no Whatsapp Que é muito importante Você fazer isso também Porque quando você Conversa com a pessoa E ela conversa Com você através do Whatsapp Você pode passar links lá Ali é muito mais fácil Do que o próprio Facebook O Facebook É complicado Para você estar passando Link de afiliado Ali no Whatsapp É muito mais fácil Então se você passar Esse link Para ela Ela vai entrar No seu Whatsapp Depois você vai conversar Com ela E ela vai acabar Comprando o seu curso Ou comprando o seu produto De afiliado Essa é uma estratégia básica Eu já montei Algumas páginas No Facebook Já automatizei Também com o Manichat E estou tendo Ótimos resultados Creio que O Manichat Atualmente É uma das melhores Ferramentas Para você estar Trabalhando com O Marketing Digital Para afiliados Agora eu vou mostrar Onde eu aprendi Fazer essa estratégia top Que com certeza Vai ajudar a vender Muito como afiliado Seria através Do curso Afiliado Visionário Eu criei Eu configurei O meu Manichat Através Dos ensinamentos Aqui que ele falou Configurar o Manichat Passo a passo E assim você pode Capturar os leads Através dessas estratégias Você utiliza O Instagram Você utiliza O Facebook A página Você não precisa Estar criando Toda hora o conteúdo Que muitos cursos Ensinam aí Que você precisa Criar conteúdos Atrair tráfego Toda hora É um pouco mais difícil Na parte Das páginas No Facebook Você atrai Tráfego do nada Então você pode Utilizar a sua página Como uma ferramenta Gratuita Para você vender Como afiliado Muitas pessoas falam Ah eu não tenho dinheiro Para poder investir No autoresponder Aí ó O autoresponder Digamos Bem engajado Que seria o Facebook E você pode estar Utilizando Esse Manichat Para você Estar Se relacionando Com a sua audiência Com o seu cliente Para você fazer vendas No piloto Semi automático Digamos assim né Por isso que eu falei Para vocês que Essa parte É muito legal Outra coisa aqui ó Eu vou mostrar para você O bônus No módulo 3 Sobre como você Criar páginas Através do Egoi Não sei se você sabe Mas o Egoi É uma ferramenta Gratuita Que você pode Também utilizar Como Manichat E se você Fala assim Ah não tem dinheiro Para utilizar Por exemplo Eu utilizo O Lead Lovers Atualmente Só que No início Você não vai ter dinheiro Para investir Com e-mail marketing Então você pode Utilizar o Egoi Que ele ensina Que você também A utilizar E-mail marketing Lembra que eu falei Que eu capturei Tanto na parte Do Facebook E também Para o meu Meu auto responder Então foi dessa forma Que eu fiz Eu capturei Tanto no No Manichat E também No meu e-mail marketing Para que a pessoa Esteja Retida Na minha Estrutura online E assim eu posso Fazer vendas Online também Tá ok Esse daqui foi Uma estratégia Cara É uma coisa assim Que eu vi Diferenciado no mercado Eu não vi Nada igual Assim atualmente Para poder Estar Aplicando Igual Ele colocou Aqui em prática E eu tenho Certeza Que se você Fizer da forma Correta E assim você Começar A colocar Em prática Através das Dicas do Heliclis Do Guga E você Com certeza Vai conseguir Fazer Muitas vendas Como afiliado É só você Colocar em prática Pessoal O segredo Muita gente Pessoas se perguntam Ah Diol Qual que é o segredo Do marketing De tal Tem uma Uma coisa Que ninguém Revela O segredo É colocar Em prática Galera Não tem como Você ter Resultado Se você Apenas fazer O cadastro Na hotmart E esperar O dinheiro Cair na sua Conta Não tem como Você fazer Apenas o cadastro Na hotmart E não criar Tráfego Para o seu Negócio Através Do seu Link de Afiliado Você criando Tráfego O segredo É o seguinte Você criar Tráfego Qualificado Ou seja Pessoas que estão Interessadas Ao seu Produto E assim você Pode Conseguir Fazer vendas Através Do seu Link de Afiliado Tá ok Essa aqui Foi uma Estratégia Básica Simples Com ferramentas Gratuitas Que qualquer Um Pode fazer Se você Se interessa Ainda mais Em como Fazer Exatamente Essa estratégia Vou deixar O link Aqui na Descrição É só Você clicar Aqui embaixo E assim você Pode ter Acesso Vendo Essas Estratégias De Manichet De Estar Mexendo Com O Chatbot E assim Você pode Estar Também Vendo Como Você pode Fazer Toda Essa Estratégia No modo Orgânico Através Do facebook Instagram E dentre Outras Ferramentas Também Para que Você Possa Ter Sucesso Como Afiliado Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Víde Se Você Realmente Gostou Galera Estou Vendo Que Muitas Pessoas Observam Olham Os Meus Vídeos No Canal Não Da Like Não Deixe Comentário Galera É Uma Métrica No Qual Eu Vejo Qual É A Interação De Vocês Se Você Não Dá Like Eu Vejo Que Não Está Valendo A Pena Fazer Vídeo Para 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 O Youtube Então É Interessante Você Deixar O Seu Like Deixar O Seu Comentário Embaixo Para Que Eu Possa Fazer Mais Vídeos Para Você Como Estratégia Como Essas E Assim Você Possa Estar Fazendo Vendas Como Afiliado Então Deixe Seu Like Embaixo E Também Deixe Seu Comentário Lembrando Se Inscreva No Canal Para Você Estar Recebendo Também Notificações Como Essa De Estratégias Que Você Pode Utilizar Como Afiliado Também Lembrando Estique O Sininho Cinza Ao Lado Para Que Você Receber 100% Das Notificações Então Eu Fico Por Aqui Um Forte Abraço Diogo Mitsuda Fica Com Deus Lembrando Link Aqui Na Descrição